Sem Cristo eu não sou nada e nem você é Catei o blusão e fui No céu vermelho da planalta fui Pensei proteção, pensei a milhão em você Tentei entender, não sei entender Mas nunca tive um porquê Ficar sem você porque é fatal Cabeça ligou e disse que três caiu Lá na quina onde fica os leque que tava viril Pois é, e pelo barulho de ser a fuzil Só peço misericórdia pelos moleque do meu Brasil Sem ti não sou nada na terra, nada prospera Não ficarei só, faço questão da sua vida em mim Anônimo ou não, de Nike ou de pé no chão Sem você, não sei viver, não sei não Se estou fraco, tu és a minha força Se estou triste, tu és minha alegria O bom pastor, o conselheiro, a luz que me guia Jesus Cristo, tu és o meu Deus O meu Pai, o meu Senhor A razão do meu cantar A ti todo louvor Se tenho medo, tu és meu abrigo Se tenho fome, tu és o pão Quando eu choro, tu me consolas Quando eu caio, estende a tua mão Quando a pergunta, tua é resposta Quando a justiça, o Senhor nunca falha Sempre fiel, poderoso Deus que cumpre aquilo que fala Não dá para viver sem esse amor perfeito O amor de Jesus Cristo que é puro e verdadeiro A aliança em minha vida já foi feita Eu sou nova criatura e Jesus Cristo é minha bandeira Sentir não sou nada na terra Nada prospera, não ficarei só Faço questão da sua vida em mim Anônimo ou não, deny que eu de pé no chão Sem você, não sei viver, não sei não O fruto gerado no ventre da virgem, pureza real Jamais subestina a palavra que causa efeito na carne Corpo e espírito em verdade Car sem você não existe porquê Por muitas vezes tentei esquecer Lutei, briguei, também chorei Sozinho no quarto, me afoguei Em prantos e lágrimas, eu vi a verdade Que sem você eu não sou nada Só sou maldade Sentir não sou nada Apenas uma piada Jogada ao vento, na vala Perdido na estrada Captei visão e fui No céu vermelho da planalta fui Pensei proteção Pensei a milhão em você Tentei entender, não sei entender Mas nunca tive um porquê Ficar sem você, porque é fatal Cabeça ligou e disse que três caiu Lá na quina onde fica os leque que tava viril Pois é E pelo barulho de ser a fuzil Só peço misericórdia pelos moleque do meu Brasil Sem ti não sou nada Na terra, nada prospera Não ficarei só Faço questão da sua vida em mim Anônimo ou não De Nike ou de pé no chão Sem você Não sei viver Não sei não Sem ti não sou nada Na terra, nada prospera Não ficarei só Faço questão da sua vida em mim Anônimo ou não De Nike ou de pé no chão Sem você Não sei viver Não sei não Sem não Sem não Sem não Legenda Adriana Zanotto